Conversa com o meu povo O que o Espírito Santo diz à Igreja? O Espírito de Deus pairava sobre as águas Proclama o magnífico hino da criação do universo No qual retorna com um alegre refrão A afirmação de que tudo que Deus criou é bom É o mesmo Espírito de Deus Que falou pelos profetas como proclamamos no credo O Espírito cuja presença se reconhece agindo Naquele que as gerações esperaram O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Enviou-me para levar a boa nova aos pobres Para curar os de coração aflito Anunciar aos cativos a libertação Aos prisioneiros o alvará de soltura Para anunciar o ano do agrado do Senhor O dia de nosso Deus fazer justiça Para consolar os que estão tristes Para levar aos entristecidos de Sião Um adorno em vez de cinzas Perfume de festa em vez de luto Ação de graças em vez de espírito abatido É o mesmo Espírito de Deus Capaz de fazer reviver as ossadas ressequidas Da visão de Ezequiel Na plenitude dos tempos Quando se realizam as profecias A sinagoga de Nazaré para escândalo de tantos E alegria daqueles que não deixaram apagar-se a chama da esperança Testemunha a presença daquele que é ungido do Pai Sobre o qual repousa o Espírito Santo É o mesmo Jesus do batismo de João no Jordão Quando o Espírito apareceu sob forma de uma pomba Ele impulsionado pelo Espírito Realiza sua missão e efetivamente traz consigo O ano da graça da parte do Senhor Sua presença restaura, liberta e salva De modo que ninguém passe em vão ao seu lado Ele chama discípulos que caminham à sua frente Exulta no Espírito Santo e se alegra Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, assim foi do teu agrado Jesus anuncia que Deus é Pai Abre a arca eterna do tesouro da Santíssima Trindade E revela que a vida divina não é solidão Mas comunhão, partilha, família Um dia no monte da transfiguração Os discípulos entram na nuvem da presença do Espírito Ali escutam a voz do Pai que os convida a ouvir e receber o Filho amado O movimento de amor existente na Santíssima Trindade É posto à disposição de todos os homens e mulheres de fé Uma verdadeira voragem de vida sobrenatural Agora oferecida como dom Em sua cruz redentora Jesus Cristo entrega o Espírito Já ressuscitado Ele tem pressa Sopra sobre os discípulos reunidos Para que recebam o Espírito Santo E se transformem em portadores da misericórdia e do perdão Elevado aos céus na ascensão Eleva a plena realização seu mistério pascal Infudindo no Pentecostes da inauguração da Igreja As línguas de fogo do Espírito Santo prometido Penhor da realização de suas palavras Dali para frente Começa o tempo do Espírito No qual nos encontramos Enquanto esperamos A vinda gloriosa De nosso Deus e Salvador Jesus Cristo Este é o tempo Em que o dom do discernimento Se faz Presente E urgente Já as igrejas dos tempos apostólicos Buscavam o que o Espírito lhes dizia Para serem fiéis ao Senhor As respostas ao discernimento Continuam atuais Retornar ao primeiro amor da conversão Adquirir novo vigor para a evangelização Tomar consciência dos males existentes Nas próprias comunidades Não ter medo dos sofrimentos Conservar o que é bom a todo custo Vigilância para identificar os problemas existentes Superar a mediocridade Ele está à porta e bate Entra na casa Partilha os dons Repreende Educa os que amam Até hoje As mesmas recomendações Entram pelas portas dos corações E das igrejas Com frutos abundantes Para o anúncio do evangelho Com essa iluminação Podemos buscar o discernimento Do que o Espírito grita A igreja do nosso tempo Nos discursos de despedida Reunido com os apóstolos no cenáculo Vendo os assustados Com as revelações que recebiam Desejava que tivessem a paz Quando os alerta Que no mundo Teriam aflições Entende coragem Eu venci o mundo Como a vitória que vence o mundo É a nossa fé Vem o chamado Num tempo tão difícil Tão exigente como o nosso O chamado O chamado a não pretender Destruir pessoas Ou lançar-lhes sentenças De condenação Mas ir ao encontro delas Identificando com o farol da fé As sementes do verbo de Deus Que estão plantadas Pelo próprio Espírito Santo Mais ainda Seja vencido Todo o derrotismo E a acomodação O Evangelho É o que existe De melhor e mais atual Para as pessoas De nosso tempo Cristão acuado É cristão derrotado Ao contrário Com o testemunho pessoal E com a palavra Aprendamos a manifestar Que o bem existe E é maior Do que o mal O que o Espírito Santo Diz à Igreja Quando as pessoas Encontrarem Comunidades unidas Vivas e ardorosas Oração Testemunho da palavra De Deus Templos de portas Abertas Espírito missionário Serão tocadas Pela ação Do próprio Espírito Santo Que é a alma Da Igreja Elas virão Em busca Dos inúmeros Poços Nos quais Desejarão Encontrar Água viva Como a samaritana Ao encontrarem Ministros da Igreja Ungidos pelo Espírito Abrirão sua alma E acolherão O dom da graça As palavras De sabedoria Então destiladas Dos lábios Das pessoas De igreja Serão acolhidas De boa vontade Onde o fogo Da caridade Manifestar a fé Os homens E mulheres De nosso tempo Acorrerão Pressurosos Pois também Hoje O Senhor Tem um povo Escolhido E amado Em cada lugar Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Acolhamos Esta palavra No dia em que A nossa Arquidiocese de Belém Celebra Solenemente A festa De Pentecostes Em vigília No estádio Bainão A partir Das 17 horas Nós nos reunimos Os padres Diáconos Religiosos Religiosas Membros De pastorais Movimentos Serviços Comunidades De vida E mais ainda Todo o povo De Deus De todas as paróquias Da arquidiocese Temos este encontro Marcado Para celebrar A festa De Pentecostes A pergunta Que fazemos É esta O que o Espírito Santo Diz A igreja De Belém Que o mesmo Espírito Nos ajude A buscar Com sinceridade A resposta A esta Pergunta Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Vivemos Tempos Muito Delicados Nos quais Muitos Assuntos Que são Expostos De forma Aberta Na sociedade Exigem A nossa Reflexão O nosso Posicionamento Sereno E ao mesmo Tempo Corajoso Trago Trago Para nossa Reflexão A nota Sobre Uniões Estáveis De pessoas Do mesmo Sexo Levando em Conta As decisões Que a Sociedade Civil Viu tomadas Nesses dias Pelo Conselho Nacional De Justiça Na quinta Feira De 16 De maio Na entrevista Coletiva De imprensa Que apresentou O balanço Da reunião Do Conselho Episcopal De Pastoral Foi divulgada Uma nota Sobre uniões Estáveis De pessoas Do mesmo Sexo Diante Da resolução Do CNJ Conselho Nacional De Justiça Que dispõe Sob A habilitação Celebração De casamento Civil Ou de conversão De união Estável Em casamento Entre pessoas Do mesmo Sexo De acordo Com a CNBB O matrimônio Natural Entre homem Mulher Bem como A família Monogâmica Constituem O princípio Fundamental Do direito Natural Ouçamos A nota Feita Pela CNBB Nós Bispos Do Conselho Episcopal Pastoral Da Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil CNBB Reunidos Em Brasília Nos dias 14, 15 e 16 De maio De 2013 Dirigimos A todos Os fiéis E pessoas De boa vontade Para reafirmar O princípio Da instituição Familiar Desejamos Também recordar Nossa rejeição A grave Discriminação Contra pessoas Devido a sua Orientação Sexual Manifestando-lhes O nosso Profundo Respeito Diante da Resolução Do Conselho Nacional De Justiça Que dispõe Sobre a habilitação Celebração Do casamento Civil Ou de conversão De união Estável Em casamento Entre pessoas Do mesmo Sexo Recordamos É a posição Da igreja Que a diferença Sexual É originária E não Mero produto De uma opção Cultural O matrimônio Natural Entre homem E a mulher Bem como A família Monogâmica Constitui Um princípio Fundamental Do direito Natural A família Assim Constituída É o âmbito Adequado Para a realização Humana E o desenvolvimento Das diversas Gerações Constituindo-se O maior Bem Das pessoas Ao dar Reconhecimento Legal As uniões Estáveis Como casamento Civil Entre pessoas Do mesmo Sexo Em nosso País A resolução Interpreta A decisão Do Supremo Tribunal Federal De 2011 Certos Direitos São garantidos As pessoas Comprometidas Por tais Uniões Como já É previsto No caso Da união Civil As uniões De pessoas Do mesmo Sexo No entanto Volto a dizer A posição Da igreja Não podem Ser Simplesmente Equiparadas Ao casamento E a família Que se Fundamentam No consentimento Matrimonial Na complementaridade E na reciprocidade Entre um homem E uma mulher Abertos A procriação E a educação Dos filhos Com esta resolução O exercício De controle Administrativo Do Conselho Nacional De Justiça Sobre o Poder Judiciário Gera uma confusão De competências Pois orienta A alteração Do ordenamento Jurídico O que Não diz respeito Ao poder Judiciário Mas sim Ao conjunto Da sociedade Brasileira Representada Democraticamente No Congresso Nacional A quem Compete Propor E votar Leis Unimos A todos Os que Legítima E Democraticamente Se manifestam Contrários A tal Resolução Encorajamos Encorajamos Os CIEs E todas As pessoas De boa Vontade No respeito As diferenças A aprofundar E transmitir No seio Da família E da escola Os valores Perenes Vinculados Na instituição Familiar Para o bem De toda a sociedade Que Deus Ilumine E oriente A todos Em sua vocação Humana E cristã Essa nota Foi emitida No dia 16 de maio De 2013 Assinada Por Dom José Belisario da Silva Sebispo De São Luís do Maranhão Presidente Da CNBB Em exercício Por Dom Sérgio Arthur Braski Bispo de Ponta Grossa Vice-presidente Da CNBB Em exercício E por Dom Leonardo Ulrich Steiner Bispo auxiliar De Brasília E secretário Geral Da CNBB Querido irmão Querida irmã É óbvio Que nós Enquanto Igreja Católica Tínhamos o dever De nos manifestar A respeito Desse assunto Muito delicado Profundamente Delicado Que diz respeito A essa união De pessoas Do mesmo sexo Nós não temos Na igreja Para oferecer Pessoas A pessoas Que vivem Esse tipo De união Ainda que Respeitando As escolhas Que fizeram E sem criar Opções De condenação De discriminação Mas devemos Ter a coragem De dizer A essas pessoas Que não temos Um sacramento Para unir Pessoas Nesta qualificação Portanto Casamento Civil Civil De tais Pessoas Não pode ser Transformada Em sacramento Do matrimônio Porque vai Contra Toda a perspectiva Não só Da igreja Católica Mas penso De todas as igrejas Cristãs Sérias Que estão Comprometidas Com a revelação Na sagrada Escritura Portanto Essa nossa Posição Ela é De respeito As pessoas Nas escolhas Que fazem Mas nós Também temos O direito E o dever De dizer Não é Possível Transformar Tais Uniões Ainda que Reconhecidas Como casamento Civil E vimos Agora a reação Do episcopado Brasileiro Através Desta Comissão De pastoral Reação Muito clara E muito Forte De que isto Vai contra Aquilo que nós Entendemos Como família Da mesma Maneira Que outras Pessoas E outros Grupos Tem o seu Direito De direito Reconhecido De manifestar A sua visão A respeito Do mundo A respeito Da vida Das pessoas Nós cristãos E penso Não só Na igreja Católica Mas também Em tantos Outros Irmãos Irmãs De outras Igrejas Que professam Também a fé Cristã Nós temos Volto a dizer O direito E o dever De manifestar A nossa Visão Das coisas E oferecer Esta visão A sociedade Então Se a gente Encontra Uma pessoa Que faz Uma opção Religiosa Pelo islamismo Pelo budismo Ou por qualquer Religião Que possa existir Eu tenho Que respeitar Aquelas opções Feitas pelas Pessoas Então Se alguém Escolhe Viver na igreja Católica Ou em outra Igreja cristã Deverá saber Que esta igreja Tem um código De princípios De referências Então Quando alguém Se posiciona Contra Esta percepção Das coisas Por parte Da igreja Vai Entender Que Não está sendo Excluído Pela igreja Mas a própria Pessoa Se exclui De uma Comunhão Plena Com a igreja Quando faz Opções Que não Correspondem A orientação Moral Que é dada Pela igreja Católica Alguém Vai dizer Assim Mas existe O fenômeno De homossexualismo Também Dentro da igreja Nos fiéis Ou pode Acontecer Até Nos ministros Da igreja Não é O princípio Da igreja Que as pessoas Vivam Dessa Forma Eu preciso Ter a coragem De orientar As pessoas Para viverem O dom Da sexualidade O dever ser Que Deus Deu Com a sexualidade Masculina Ou feminina Eu tenho Que lamentar Quando existir Alguém Que faz Opções Por uma vida Dessa forma Que no fundo É uma vida Dupla E esta opção Eu tenho Que ajudar As pessoas A reverem Aquilo que tem Como perspectiva Como jeito De encarar O dom Da própria Afetividade Da própria Sexualidade Respeito Mas devo Lamentar E quando Acontecer A partir Da doutrina Moral Da igreja Católica Desça sobre Todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém